Volta aqui 7x1, ô, digo, Brasil. Que que você quer, Alemanha? Pelo amor de Deus. Eu vou jogar contra a Espanha, eu só quero uma dica. Tá, quer dica do quê? Sei lá, você empatou 3x3 com eles, né? Como foi esse jogo aí? Então a melhor dica que eu te dou é jogue com o VAR. Que isso, foi assaltado por ele? Assaltado é pouco, dá pra eu ter ganhado de 3x1 dele. Fica quieto aí, Alemanha, seu jogo é comigo. Mais respeito com quem tem mais títulos da Aerocop. Ah, se tem 3, eu também, ô, doidão. Mas você tem esse elenco? Musiala, Gudogan, Neuer, Cross e etc. Meu elenco não fica muito atrás do seu não, pô. Tem o Yamal, Morata, Rodri, Carvajal, entre outros. Mas não chega nem perto do meu elenco. O que não chega perto é a sua liga perto da minha. La Liga é muito maior que a sua. Só rindo mesmo. Só o Real Madrid é maior que todos os times daí, doidão. Precisava apelar, precisava. Ô, se assunto é liga, a minha é a mais forte. Tá de sacanagem. O meio campo da Colômbia é do Brasileirão. O ataque do Brasil é do Real Madrid. É, eu já sei onde ele quer chegar. É isso mesmo, o Brasileirão colocou a La Liga no bolso. Mas e o Thiago Leifert?